É o maneirinho do Recife, se liga na ideia Aquele que não usa para ter o que quer, deve aceitar o futuro que vier E eu tava no camarote embrasando na balada Eu encontrei uma novinha que estava desandada Eu dei o uísque e Red Bull pra ela ficar chapada Aí no fim da noite pra ficar bem gostosinho, eu mandei ela descer no toque do cavadinho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelhinho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha, rebola e manda beijinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Desce novinha e bota a mão no joelhinho E eu tava no camarote embrasando na balada Eu encontrei uma novinha que estava desandada Eu dei o uísque e Red Bull pra ela ficar chapada Aí no fim da noite pra ficar bem gostosinho, eu mandei ela descer no toque do cavadinho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelhinho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha, rebola e manda beijinho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha e bota a mão no joelhinho